Vamos pro próximo aqui, falta só mais três, tá galera? Só pra gente alinhar aqui o tempo também, a expectativa. Vamos ver que esse boneco aqui, se eu não me engano, teve rework. O rework dele é gigantesco. É outro personagem, tá? É verdade. Tá, deixa eu ver se a gente consegue achar aqui os golpes. Neutro no ar, começou no... Meu, esse vídeo aqui também tá horrível, tá? Acho que eu achei aqui, hein? Aí, aí. Ela tem duas forms, que é parecido com a mecânica da Lightning e do X-Death. Quando ela tá no modo Conjurer, ela tem golpes mais pesados, assim, mais de controle. Então no chão ela tem essa pedrada aí, não é um golpe que segue, mas dá um dano alto. E é um projeto de prioridade alta. Dá pra ganhar de outros magos com essa pedrada dela. Cada pedrinha, são três, tá? Cada pedra é high, se eu não me engano aí, tá? Eu vi uma parada assim, hein? Já vi esses bolinhos aí, engolir tudo, hein? É, eu não lembro se todos os projetos são high. Eu não tô lembrado agora. Ah, ela tem o core do Kefka. Acho que não tem muito o que falar agora. É um golpe bom defensivamente. No Arya, ela tem uma mecânica parecida com a do Emperor. Então, eu acho que o startup desse golpe é mais rápido do que do Emperor. Acho que esse golpe é mais rápido. Então, esse golpe é muito bom defensivamente também, que ele tem uma hitbox grande. Então, o negócio desse personagem é que você pode mudar e você vira o Emperor, e aí você muda pro outro, você vira a Terra, entendeu? É tipo isso. E ela tem essa armadilha aí. Tem só um probleminha nas armadilhas dela, é que quando ela muda o modo, tá? Ela perde todos os projetos que tiver no ar, vai se desfazer. Sim, se você tiver usando o Trap, usando o Aero, pra fazer um controle assim, se você mudar de forma, os projetos desaparecem. Então, isso deixa o Emperor relevante ainda, vamos dizer assim. No dash dela, esse golpe é bom defensivamente, ele é bom pra fazer o corda, é um golpe rápido. Ele é parecido com o golpe da Yuna, assim, mas só que ele tem uma hitbox maior. Eu acho que a hitbox é esse golpe maior. E é claro, ele não tem explosão, né? Quando ela muda de forma, ela... Esse é basicamente o Blizzard do... Ela ganha um Glide. Então, quando ela muda de forma, ela geralmente ganha Glide nos golpes que ela usa. Esses são golpes mais ativos, vamos dizer assim. Esses são golpes que você vai lá e tenta pegar algum dano usando. No chão, é um golpe parecido com o da show do Toto, mas dá pra você carregar e ele vai mais longe. É um golpe que joga o cara pra cima. Esse é o Fire, é o principal golpe que segura o adversário. São quatro golpes. É um golpe, acho que, se não me engano, ele é exatamente igual ao golpe da Yuna. Exatamente igual, um pra um. É bem parecido mesmo. É igualzinho, é só a animação que muda mesmo. E no ar ela tem um golpe parecido com o da Terra, mas só que ele é um pouquinho mais lento. E tem Glide também. É um golpe pra você usar atrás de um obstáculo e pegar alguém que tá parado. E no ar ela ganha um Projétil Anômalo, que é bom pra fazer core também. É um golpe um pouquinho chato de desviar, se ela usar a longa distância. Aí joga os cara pra longe também. Ah, os HPs ela tem três que são relevantes. Ela tem o Surge bola dela. Esse golpe não dá pra carregar, tá? Diferente do Ultima e do Thorns do Emperor, não dá pra carregar. É um golpe rápido. Você encaixa ali. Pra mim é um golpe. É, os Surge bola são bem parecidos entre si. Esse golpe parece meme, mas não é. Porque você pode segurar e ele segue uma linha reta. Então se um cara tiver fazendo um setup na sua frente, dá pra você segurar essa armadilha. E ela vai em frente, entendeu? Acho que nesse vídeo ela... Aí, isso. Se você segurar o quadrado, esse golpe ele segue um pouquinho e vai mais pra frente. É um golpe bom defensivamente também. Bota duas, né? É, é um golpe bom. E o Espírito Away é um dos golpes com maior distância do jogo, mas só que é um golpe lento. Não é igual o meteoro da terra, né? É o Sniper, né? É, é um golpe que você usa a distância ali e cobre uma área boa. Vai de cada um, né? Se você quer o Surge bola, se você quer a Trap ou se você quer o Pilar, né? Ah, ela tem duas Ix. A mecânica dela é a seguinte. Se você mudar de forma, a sua barra de Ix é dividida pela metade. Então se você... Um cara que usa bem as duas formas, você vai perder essa Ix aí. Se ela tá no modo Conjurer, ela cria uma aura. Ela não pode ser interrompida senão por HP. E os seus aliados em você, enquanto estão nessa hora, recuperam vida e recuperam o Brave também. É um golpe que meio que comba com a Trap dela, que dá pra você usar o golpe desse golpe no meio da Trap e recuperar a vida. Tem umas coisas legais que dá pra fazer. E o golpe dela, enquanto ela tá no modo Traumaturge, é basicamente um Brave Conduit, né? É uma área que dá dano em tempo. Literalmente, o Conduit. É, um Conduit, mas só que com uma Hitbox vertical, ou melhor, né? Uma esfera. O Conduit é um cilindro chato. E é isso. Show. É... Vamos lá então. Ofensiva. Hum, cara... De Rita... O ruim é que a troca dá uma nerfadinha nela, eu sinto, às vezes. É, não dá pra você ter a presença de mapa do Conjurer e ao mesmo tempo você tacar os Blizzard e os Fire ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas é um personagem muito bom, cara. Pensa que ela tem o melhor golpe do Gugas no chão, o melhor golpe defensivo do Kefka no chão, o setup da Iuna e, pô... E o Search Brave da Terra, pô. É, eu acho bom, é. Não dá, é um personagem incompleto demais. Eu diria que quatro. É um personagem que, de novo, é outro que ia ficar pescando dano no... Não tem muita variedade de golpes. Ela só tem dois no chão e dois no ar por forma. Mas é um personagem bom, cara. Um personagem bom mesmo. Show. Dá pra você pegar muita Brave aí com... Variando as formas dela. Uhum. Defensiva. Brave ela é boa também porque no Talmaturge ela tem Glide. Tem Glide em tudo que ela faz. E no Conjurer ela é um mini Emperor da vida. E o Emperor, você sabe que ele é bom defensivamente, né? Ele tem uma hitbox grande nos golpes e ela não é diferente. Vamos de quatro, não? Eu vou de quatro. Outilidade. Cara, Core ela sempre tem o dash attack, né? Core ela sempre faz bem. Segurar os cargas ela faz bem. Ela tem uma pressãozinha extra do IEX de Conjurer dela. Ela pode recuperar a vida. Você pode invocar, ficar no meio do golpe da sua ação e começar a recuperar a vida de repente. Isso faz o time adversário se expor também, né? Eu acho que ele cria uma jogada bem forte essas instantes. Cria uma jogada extra. Eu diria que quatro também. Ela é um personagem que tem tudo que você precisa. Gosto também, tá? Eu ia dizer que a utilidade dela tem que ser alta porque ela... Tem presença de mapa, tem setup, tem core. Tem o fator X na IEX dela. E o aprendizado dela é quatro. Você precisa ser bom em usar ela. Você precisa sempre lembrar que quando você muda de farm, você perde a sua IEX. Você perde os projetos de um modo, né? De um modo pro outro. É um personagem que é difícil você usar no mais alto nível. Confirmado. Melhor que a Iuna. É isso. Vamos dizer melhor, mas ela tem as opções, né? A defensiva dela é melhor. Isso é fato. A Iuna, se o cara que tá indo pra cima dela é esperto, cara. Ele nunca, nunca, nunca vai tomar Hellfire aí na cara. Ele desvia e bate. Ele desvia e continua. Porque a Iuna é forçada a dar dash de novo. A Estola não. A Estola pode vingar Conjur, ele ataca uma bola de Imperior na sua cara. Ela pode usar o dash de ataque dela. Ela pode voltar pro chão e usar o core do Kefka. O cara que pegou a Estola e fez o rework dela falou. Eu quero os melhores golpes dos outros personagens. E eu quero isso no meu personagem aqui do Final Fantasy XIV. Não é isso. Foi isso. Foi isso. O rework dela foi isso. Aí, ó. Bom, fechou então, galera. Mas assim, eu sinceramente. Eu acho que a Estola, acho que é um dos melhores maguinhos do jogo. É muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Quem jogou esse screen aí com o cara que já...